Salve rapaziada, aqui quem fala é o Lucas E galera, se vocês verem, eu e ele Tamo com a mesma roupa, porque a gente já tá gravando Esse de seguida, meu Se você não viu o outro vídeo, vai lá, corre lá e assista Que foi o Tente Não Rir, parte 2 Que vocês pediram muito O vídeo de hoje vai ser quando você joga aquele jogo Que você tá sem internet no Google, sabe? E vê quem vai mais longe, são 5 tentativas minhas E 5 tentativas dele, vamos ver quem vai mais longe Ah, tem que perder as 5 vezes? Tem que colocar o dedo na chapinha quente Deixar muito like e os comentários No próximo Tente Não Rir A gente vai tá trazendo desafio da chapinha quente É, é isso aí, galera Quem perder vai ter que colocar o dedo na chapinha quente No próximo Tente Não Rir o desafio vai ser isso De colocar a chapinha no dedo quente É Dedo quente, dedo quente não O dedo na chapinha quente Na chapinha quente, então estoura o like aí Se você é novo no canal, se inscreva aí No canal do Lucas, trazendo vários conteúdos Diariamente aí, minha querida Quase diariamente, né? Segunda, quarta e sexta, vão na descrição Vão nas minhas redes sociais, vão nas redes sociais Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos E divulga pra geral, beleza? Comenta aí que eu vou estar respondendo todo mundo E galera, vamos começar aqui Começando por mim São 5 chances E vamos ver o recorde de cada um O que for mais longe, gana Beleza? Primeira tentativa Se eu não estou ruim agora Se eu não estou ruim, rapaz Não, pera aí Bom, agora não está valendo não Deixa aqui abaixo Beleza Segunda tentativa Quase foi? Quase foi? Travou? Tô brincando em meu cérebro Que jogador isso aqui Maneiro Quase foi, menino 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 Eu gostava de jogar no celular 612 pontos 612 Eu não vou conseguir bater mais isso daqui, não Então, vambora Terceira tentativa, hein Fala, rapaziada Passando aqui pra avisar Que acelerei o vídeo Se não ia ficar muito grande Essa é minha primeira parte Right aqui Let's go Dois mil anos depois Tá bom Meu É aqui Minha mão, velho Eu não tô zoando Tô com a mão tudo Olha aqui De medo Tem que chuchar o dedo Na chapinha 1500 pontos Agora é só a vez 1500 pontos Olha aí É só a vez Sem travar não vai Vamos ver Vamos ver É só a vez Construct Productions Eu já quero mandar aqui De uma vez Um salve pra Marcília Uma menina que eu conheço Já faz um tempo aí Ela é muito gente boa Bebona Então Marcília Um beijão pra você Meu anjo Meu chifre E vê se me chamou no Whatsapp Que eu perdi seu número Tá bom? Te amo Salve Marcília Amor meu Deus Eu já tô com o Cianic Uma Círia mais importante Que você Ué Será que for Eu não sei por que Que é mulher Ela é Ela é Ela é Bonita Let's go A cara de desespero Do cara Ah moleque Bora pegar a chapinha Desconecta aí O carregador Aí pessoal É só o tamanho Da chapa Dá até pra fritar Hamburguinho Vai doar Vai doer Tem que pegar esse dedo Que eu quase não uso Pode ser dentro do pé Pode ser Dentro do que você quiser Mostrar aqui pra vocês Que tá ligado Aí ó Tá ligado Saiu o desconto aí Do Tentinho Rir Já tá quente Tá muito quente Eu não consigo Colocar com a dedo Segurar não Vai Vai Colocar e segurar Um, dois, três E Meu Deus Meu Deus Fez até barulho Rapaz Fez até barulho Rapaz Não Olha isso daqui Olha isso daqui Não, peraí Olha isso daqui Ficou vermelho Porra Olha isso daqui Ficou vermelho Então galera O vídeo de hoje foi esse Tô aqui Meu dedo queimado Tô tremendo Mas se você gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Eu tô todo fora de nervoso Mas é isso galera Até o próximo vídeo Beijão pra vocês Valeu Falou Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 We made it, yeah we made it That was never friendly